Essa prisão foi depois de algumas diligências ali da polícia, ouvindo testemunhas, conseguiram chegar até esses suspeitos que acabaram confessando que tinham participado desse duplo homicídio. Só pra gente contextualizar, lembrar ontem, né, que nós trouxemos aqui em primeira mão a morte de dois jovens ali no Jardim Marilisa. Eles foram assassinados a tiros, eram dois irmãos, um tinha 14 anos de idade e o outro 20 anos, Marcelo, e o motivo seria porque eles estavam devendo dívida de droga, né, eles eram usuários de drogas e estariam devendo essas pessoas. Eu vou conversar mais aqui com o tenente, Luiz Eduardo, que vai contar pra gente como que foi essa prisão e o que que disse, disseram os autores deste crime. Tenente, primeiro, bom dia, obrigada por atender a gente. São cinco pessoas envolvidas ao todo, uma foi apreendida, porque é menor de idade, e um preso. O que que eles falaram nesse momento da prisão? Primeiramente, bom dia. Certo, na manhã de ontem, a polícia militar recebeu a informação de um duplo homicídio na região do Jardim Marilisa. Diante desse crime, o Serviço de Inteligência do Comando do Policiário da capital e o Batalhão de Rotanha iniciou diligência a fim de localizar e prender os autores do crime. Feito de diligências no local, a gente conseguiu identificar um possível veículo que teria sido usado no crime de homicídio. E conseguimos, no final da tarde já, abordar esse veículo que foi usado na prática do homicídio. Através desse veículo, chegamos a dois indivíduos que foram conduzidos para a central de flagrante. E esses indivíduos relataram, confessaram para as equipes de Rotam que eles estariam, na noite anterior, distribuidores de bebidas na região de Vila Brasília e teriam deparado com as duas vítimas. E no dizeres deles, essas vítimas estariam napisadas com ele, estariam devendo, porque teriam dívidas de droga e também essas vítimas teriam denunciado tráfico de drogas na região para a polícia. Só para entender, a motivação seria duas. Primeiro que as vítimas deviam drogas, eram usuários de drogas e deviam. E também porque tinham falado que eles eram traficantes para a polícia. Sim, eles confessaram que o crime foi por causa dessas duas motivações. E confessaram para a gente que tinham cinco autores envolvidos diretamente nesse crime. No dia que eles depararam com as vítimas na distribuidora, atraíram elas, falando que iriam para uma festa fazer o consumo de bebidas e drogas. E as vítimas entraram no porta-malas, foram trazidas até o local do crime e quando chegou aqui na região de Mato, no Jardim Maria Elisa, foram executadas. O Marcelo Vidal quer fazer uma pergunta. Marcelo? Na verdade, uma emboscada, então, para esses dois jovens. O que chama a atenção é a idade de um deles. Você disse 14 anos e já envolvido ali, usuário de drogas e tal. Mas muito novo, um adolescente que foi morto por conta de algo banal. Começou a se envolver no mundo das drogas e foi morto. Teve uma vida inteira interrompida por conta disso. Gostaria que o tenente falasse mais sobre essa participação, cada vez mais, de menores também no mundo das drogas. O Marcelo está falando sobre a idade das vítimas. Dois rapazes ainda, jovens, um de 20 anos e o outro de 14 anos de idade, ainda considerado um pré-adolescente. E ele está falando justamente disso, desse ingresso desses jovens, dessas crianças. Na verdade, no mundo das drogas, isso tem sido mais comum, Tenen? Sim, infelizmente, tanto os autores quanto as vítimas estavam envolvidas diretamente no tráfico de drogas. Tudo se resume a isso, tráfico de drogas. Os dois morreram por dívidas, por envolvimento no tráfico de drogas. Na região, a gente tem ali alguns usuários e, infelizmente, essas duas vítimas, apesar de bastante novos, já estavam no mundo do tráfico de drogas e, infelizmente, foram vítimas desse crime bárbaro. Tá certo. Agora, a polícia já tem a identificação desses outros três autores que estão foragidos? A polícia aí pretende, acredita que pode ainda, prendê-los essa semana? Sim. A gente fez a prisão e apreendeu um maior de idade ontem e apreendeu um menor de idade, 17 anos, ligados diretamente no crime e identificou, qualificou mais três autores que estavam na cena do crime também. Todos estão qualificados e serão ainda procurados pela polícia. Vamos procurar até achar. Cabe ressaltar que os índices na capital, índices de criminalidade, vêm abaixando e, apesar de um crime bárbaro como esse que aconteceu ontem, a polícia militar sempre procura elucidar e prender os autores para que o crime não fique... não tenham que pagar pelo crime. Tá certo. Muito obrigada, viu, tenente. Parabéns aí pelo trabalho. A polícia que fez essa prisão e essa apreensão muito rápida, né, Marcelo, no mesmo dia que aconteceu o crime. Então, só para lembrar, eram as duas vítimas, dois homens jovens, um menor de 14 anos, um maior de 20 anos. O de 20 anos tinha passagem por receptação as vítimas que foram mortas. O menor não tinha ali nenhuma ficha na polícia. Agora, dois irmãos, né, jovens ainda envolvidos na droga. A motivação teria sido a dívida da droga e porque eles denunciaram os traficantes para a polícia.